Oi pessoal, a gente saiu aqui agora da loja de 5 dólares, agora chegamos aqui nessa loja ela não é de 5 dólares, é um pouquinho mais caro, mas tem muita coisa boa é uma loja basicamente virada no sentido artesanal e vamos lá dentro para conferir também as variedades de coisas que eles têm e tem muita coisa boa, muita coisa interessante para a pessoa que gosta de artesanato e vamos lá conferir? Uma loja muito bonita essa loja muita fita, muita coisa, foi bonita pelo artesanato, né? de novo Halloween, né? a época, a tradição, o costume muita coisa aqui parte de decoração decoração de casa tá tudo 50% agora por causa do Halloween então coloca um pouco de coisa na promoção para ver se sai já para... parece que 70% já para a mercadoria sair e já colocar a mercadoria de Natal, né? de tudo 50% de desconto daí também está na promoção promoção, chapéu pra Halloween, nas festas, está... 24 dólares aqui está caro pessoal, 24 dólares você consegue comprar na loja mais barata, mas a qualidade dela também é para dia das bruxas a vida toda, né? todo ano dura 100 anos, gente 100 anos eu acho que é muito bom acho que é muito bom para falar aqui caveira à vontade, caixão bruxa, a riveria até de cabeça para baixo já tem decoração até para Natal já também começou já, né? vasos de todo tamanho vasos de todo tamanho mais para decoração artesanal mesmo flor isso aqui é álbum, né? álbum para fotografia todo modelo tem letra para decoração essa ela acende e já tem a luz de LED, né? acho que é LED mesmo, por favor é uma loja muito, muito interessante essa loja nossa, dica de descobrir parece que eu descobri o mundo, sabe? eu gosto muito de coisa de artesanato coisa feita à mão miçanga coisa de... até mesmo criança eu gosto muito de mexer com isso, né? tem o kit, ó esse aqui é o kit você faz o artesanato você faz você pode comprar para criança maior, né? fazer para as mocinhas aí fazer tem o kit você compra o kit completo é só pegar e fazer fazer pulseira achei para você aqui, ó isso aqui, ó isso aqui, os... como a gente fala isso, Dudu? é a bostinha as almofadas é ai, Jesus tudo glitter tudo se você quiser muita coisa tem também parte de... como fala? de plástico, né? vasilho de plástico oi? o que mais? deixa eu ver aqui a coisa de decoração de... de natal não tem bastante coisa ah, aqui, ó tem esses... esses... é... prendedor, né? é tipo prendedor de roupa só que esse menor para fazer varalzinho com foto, né? você faz o varalzinho com foto para decorar a casa o aniversário o que seja tem também essas coisas aqui, ó já é a letra é só... ela vem com... tipo adesivo, né? atrás você tira e cola para decorar alguma coisa aqui, ó tem isso aqui também quando a gente usa não sabe onde comprar tem pérola tem... aqui é o de pérola o tamanho que quiser desde a pequena a maior tem coloridinha tem as letras já formadas ali se quiser formado de desenho formado de desenho muita variedade de cor tamanho muito útil isso para decorar, ó tem a cartela grande também e tem as letras isso aqui também para decorar alguma coisa muita coisa bem legal esse aqui é de decoração de aniversário ó fazer atrás, né? usa muito, ó não tá vendo? aqui, ó decorar a parede de atrás, né? fazer tipo um painel uma coisa mais simples aniversário em casa mesmo deixa eu ver o que é isso papel deixa eu colocar a cartolina, né? tem várias cores isso aqui é lã, né? novela em básico, né? novela em básico novela em básico quadros tem de todo todo jeito, né? tem coisa para costura também aqui só é... porta-retrato todo tamanho aqui coisa para tricô tem revista tem os... os moldes, né? para fazer tudo tem as agulhas, né? de madeira de plástico de todo jeito tem linha para crochê olha essa que bonita eu comprei dessa muito bonita essa ela tem tipo um brilho tá vendo? essa e essa branca tem tipo um brilho nela tem também tem tamine também várias cores linha para ponto cruz tem muito também tesoura, agulha muita variedade de linha para ponto cruz e a cesta cesta de todo tamanho cor muita variedade coisa para decoração isso aqui é de gesso olha a... a variedade de coisas de gesso não, gesso como fala? isopor isopor, não é gesso isopor vou quebrar o recorde agora, pessoal se acertar na cabeça da vida está morto chama o gerente pelo amor de Deus tem vários formatos bola quadrado tem tudo de jeito tipo guirlanda, né? vou dizer guirlanda até rosto parece comigo esse cara aí rosto e aqui é a parte para artesanato também juta correnda corda amor, bolinha de gude? não é bolinha de gude não? não é de passar? olha a pérola que bonita então é isso mesmo curte esse vídeo então compartilhe com seus amigos se for possível e se você não se inscreveu ainda não perca tempo se inscreva-se agora e faça parte com a gente dessas diversas aventuras que a gente vai estar fazendo no longo das nossas filmagens a gente vai estar querendo gravar dois ou três vídeos semanais né meu amor? vamos ver se a gente consegue vamos ver se a gente consegue né mas então tá bom então pessoal mais alguma coisa a falar? não fique com o canal Santos até a próxima tchau